Olá, tudo bem? Meu nome é Denir, estamos hoje aqui na Delupo Lab e eu quero lhe apresentar a família 300 de roçadeira da Estil. Essa família de roçadeira que contém a FS300, a 350 e a 380, ela vem como uma evolução das mais conceituadas do mercado, que são as FS160, 220 e 290, porém com maiores atributos e maiores benefícios para o usuário que nós vamos conhecer agora. Essa família de roçadeira vem equipada com motor 2 mix, que lhe garante ter uma menor emissão de gases poluentes no ambiente, um maior torque e uma maior economia de combustível, tendo também um acesso facilitado ao setor de vela e sem necessidade de chaves, ter um acesso facilitado ao setor do filtro, onde encontramos um filtro amplo e que o seu formato, com a própria vibração do motor, ajuda a desprender as sujeiras sem necessidade de paradas do serviço. Lembrando que toda essa família vem equipada com um sistema compensador, que permite ter a mesma potência e a mesma eficiência da máquina, mesmo com o filtro 80% obstruído. Temos também, na parte da frente, a bomba manual de combustível, que lhe garante ter uma vida útil maior do arranque do motor e aumentando também a facilidade das primeiras partidas da máquina. Além de vir com o sistema de guidão curvo, que lhe permite ter um ângulo maior de porte, também vem equipada nela o sistema de manopla, que me permite fazer a regulagem do guidão sem precisar de nenhuma chave. Vindo equipado também nesse modelo, o sistema de amortecedor de 4 pontos, que diminui a passagem de vibração do motor para o corpo do operador, aumentando assim o conforto no momento do trabalho. Viu como essa família veio para facilitar e aumentar ainda mais a produtividade do seu trabalho? Vou estar deixando no final desse vídeo uma tabela comparativa para você estar comparando os benefícios que essa família está trazendo para você. Muito obrigado e até o próximo! Legenda Adriana Zanotto